Se sua pressão baixar, você sabe o que fazer? Tem muita gente que sabe, né? E se sua pressão aumentar, como é que você vai fazer pra ela baixar? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que é muito comum, né? Muita gente tem pressão baixa e muita gente tem pressão alta. E quando a pressão cai, gente, o que é que a gente faz? Bom, a minha pressão é baixa, tá? Quando a minha pressão cai, eu vou lá, pego dois dedinhos de leite, coloco uma pitadinha de sal, mexo e tomo. E, passando alguns minutinhos, a minha pressão vai ficar normal, vai regularizar, tá? E quando sua pressão é alta, o que é que você vai fazer? Tem muita gente que não sabe o que fazer quando a pressão fica alta demais, gente. E aí, corre pro ponto de socorro. Vocês podem baixar a pressão de vocês em casa mesmo, sem precisar correr pra o ponto de socorro. A primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, tem chá de eva doce em casa? Serve aqueles pacotinhos, tá? Não tem problema. Faz um chá, gente, e toma, que sua pressão vai diminuir rapidinho, tá? Ah, Vanessa, mas eu não gosto de chá de eva doce. Suco de maracujá também resolve, gente. Faz um suquinho de maracujá e toma, que a sua pressão vai baixar também em alguns minutos. Ah, Vanessa, mas eu não tenho suco de maracujá em casa, eu não tenho maracujá na hora. Eu não gosto de suco de maracujá. Vai funcionar também, gente, se você fizer com o limão. Nos primeiros momentos, tá, gente? Gente, você fez isso, a pressão, voltou, regularizou, pronto, beleza, tá? Mas não esquece de procurar um cardiologista, tá? Porque pressão alta significa um problema na sua vida, é. E aí você vai procurar um cardiologista, gente, pra poder fazer todo um tratamento. Porque aí você vai precisar de uma dieta, vai precisar emagrecer, se você for gordinho tem que emagrecer, tá? Vai precisar cortar os enlatados, vai precisar cortar o sódio, o sal da sua comida. Então você vai precisar procurar um especialista da área. Esse é o vídeo pra vocês hoje, gente. É só pra eu dar um primeiro socorro básico pra vocês, tá? Na hora do desespero. Mas não esqueçam de procurar um especialista na área, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar joinha, de se inscrever no canal se você não for inscrito. Não esqueça de se inscrever no canal de minha filha, gente. Julinha Leal, tá? Eu mudei o nome, viu? Agora é Julinha Leal. O e-card dela vai estar aparecendo aqui em cima. E não esqueça de dar o seu like, gente, que é muito importante pra gente que grava vídeo, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!